E aí, você tem um canal aí no YouTube e tá sofrendo com haters aí? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar pra vocês um segredo aqui infalível pra você acabar de uma vez por todas com qualquer hater no seu canal. Fala galera, beleza? Meu nome é José, sou do canal José de DC. Hoje nesse vídeo você vai sair desse vídeo aqui sabendo eliminar qualquer hater no seu canal. Fazer eles desaparecerem que nem poeira. Eu vou trazer pra vocês um segredo aqui nesse vídeo, então eu peço pra você, por favor, fica até o final desse vídeo que é um segredo que a própria plataforma do YouTube te oferece pra acabar com qualquer pessoa enchendo o seu saco no YouTube. Antes de tudo, quero agradecer a vocês aí que sempre me assistem, sempre me acompanham aqui no canal José de DC. Nós chegamos a 150 mil views aqui no canal, é quase uma cidade. Então quero agradecer a vocês, todos vocês aí que acompanham, que são inscritos do canal. Meu muito obrigado e, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Então, você que tem um canal aí no YouTube e tá sofrendo com os benditos dos haters, aquele hater chato que fica te enchendo o saco, fica te enchendo a paciência, querendo que você fique nervoso com o que ele escreveu, não fique nervoso e não faça nada. Hoje eu vou ensinar vocês a acabar com qualquer hater no seu canal de uma forma muito simples, tá? O YouTube oferece esse conteúdo pra você, oferece a plataforma pra você acabar com qualquer hater, qualquer pessoa que tá desejando o mal pra você, que tá te enchendo o saco. Então fica comigo até o final desse vídeo, tá? E bora lá. Muitas das vezes, galera, o que acontece? A pessoa, ela cria um canal no YouTube ou até mesmo qualquer aplicativo, qualquer plataforma. E aí, o que acontece? Geralmente ela posta um vídeo, o vídeo viraliza e aí vem os comentários. E em cima dos comentários vem algum hater lá falando um monte de coisa, falando um monte de abobrinha, tá? E galera, eu vou ensinar vocês a fazerem aqui uma forma, principalmente na plataforma do YouTube, que ajuda você a não perder a paciência, você não ficar abalado, você não ficar triste. O próprio YouTube te fornece uma ferramenta aqui, que eu já vou falar nesse vídeo, que te faz acabar com qualquer hater. Muitas das vezes aqui, o hater, a função do hater, é ele quebrar o seu ciclo de felicidade do seu canal, tá? O que que é isso? Você tá feliz com o que você tá fazendo, você tá feliz com o seu canal, seu canal aí tá crescendo, seu canal tá ganhando visualização. E a função do hater é fazer o contrário, fazer seu canal, e principalmente você, a ficar nervoso, ficar triste, porque muitas das vezes esse hater é triste, ele é triste por dentro, ele é abalado por dentro, ele é uma pessoa que tá lá no fundo do poço e tá querendo puxar você pro fundo do poço também. Eu falo isso, galera, porque eu sei o que eu tô falando, tá? Eu tenho um canal aqui no YouTube também, e consequentemente eu também tenho haters aqui no canal, tá? Muitas das vezes vem hater me enchendo o saco, vem falando um monte de coisa, sabe? Coisa tosca, eu não ligo, tá? Eu elimino eles de uma forma em que a própria plataforma do YouTube me oferece um conteúdo aqui pra mim acabar com eles de uma vez por todas, tá? Eu vou lá, apenas clico um botão e pronto, eu acabo com eles, tá? E hoje eu vou ensinar vocês a acabarem com seus haters também, tá? Vamos lá então de uma vez por todas saber o que que é esse negócio que eu vou ensinar aqui pra vocês. É bem simples, tá? É importante vocês saberem que vocês vão precisar aqui de um aplicativo, seja no seu celular ou no próprio YouTube no seu computador, tá? Vocês vão precisar do YouTube Studio, que é esse aplicativo que tá aparecendo aqui na imagem. Depois de vocês fizerem isso, vocês baixam lá, né? Depois de vocês logarem com a sua conta do canal, vocês vão descer na parte dos comentários. E aí vocês vão selecionar aquele comentário que você quer acabar de uma vez por todas. Você clica no comentário na parte lá dos três pontinhos, tá vendo que tá aparecendo aí na imagem? E ali vai ter várias opções, incluindo duas, que é ocultar o usuário do canal e a de cima é denunciar este comentário, tá? O que você vai fazer? Você pode ter essas duas opções. Eu aconselho a vocês a fazerem a mais simples, que é ocultar o cara do canal, tá? O que que vai acontecer quando eu clicar ali? O cara vai escrever qualquer coisa lá, só que ninguém vai ver. Eu não vou ver que tem o canal e nenhum outro espectador do meu canal vai ver. Ou seja, o comentário dele fica só pra ele, tá? Ele tá falando com ele mesmo, tá? Então é bem legal fazer isso. Então vocês clicam ali no ocultar o usuário do canal e pimba, tá? Acabou. O hater vai ficar falando com ele mesmo ali e ninguém vai ver nada, tá? Ele vai tá simplesmente ali em branco, tá? E existe a segunda opção. Eu aconselho a vocês apertarem nessa opção de denunciar comentário ou denunciar o usuário quando vocês verem que a coisa tá meio feia, sabe? Quando o cara foi lá e falou um monte de coisa, xingou você, te ofendeu, mesmo ali com os robôs do YouTube que sempre estão tirando comentários ofensivos, ele conseguiu te ofender. Aí se você se sentiu ofendido com o comentário, você denuncia, tá? Você clica ali em denunciar comentário ou denunciar canal, tá? Bom, galera, então eu acho que esse é o segredo, tá? É bem simples, bem fácil. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo pra que mais pessoas possam ver, tá? E eu quero falar uma coisa aqui pra vocês antes de você sair desse vídeo. Não se ofenda com comentários de haters, não fique triste. Por muitas das vezes eu já fiquei triste, fiquei nervoso com o hater, só que depois eu aprendi que esses caras que fazem isso são caras vazios por dentro, são caras que são tristes, que estão lá no fundo do poço, bem no fundo mesmo, querendo te puxar pra lá também. É essa a função dos caras. Os caras estão lá pra te encher o saco, pra te fazer deixar triste. Não é, você não liga pra isso. E outra coisa, se o seu canal tá tendo haters, é sinal que o seu canal vai bombar mais pra frente. Beleza? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa seu like. Eu vou ficando por aqui. Canal ZGDC, você sabe, é um canal pra todos os gostos. Valeu, fui!